Aê, gente! Gente, hoje a iluminação não tá saindo, não tá boa, eu tenho consciência disso. Então me desculpem, porque tá estranho, assim, eu tenho certeza que tá estranho, porque eu tô me vendo na telinha ali. Mas o vídeo hoje tinha que sair. E o assunto de hoje, pra compensar, é um assunto super legal, que eu recebo diariamente perguntas sobre, que é, Paula, como que eu escolho um cachorrinho? Eu quero um cachorrinho novo, me ajuda a escolher um cachorrinho novo e tal. E assim, as pessoas que me mandam e-mail, que me mandaram e-mail, sabe disso, na verdade eu nunca respondo assim, ah, você tem que pegar tal cachorro, não sei o que, não sei o que. Eu sempre faço algumas perguntas antes e tal, e tento ajudar a pessoa da melhor forma possível. Como essa pergunta é muito frequente aqui pra mim, eu resolvi fazer em forma de vídeo pra ver se eu consigo ajudar mais pessoas a explicar de uma forma mais fácil, assim. Vou dar dicas pra diferentes categorias aqui nesse vídeo. A primeira são dicas gerais, dicas pra quem quer comprar e adotar. A segunda são dicas pra quem quer comprar um cachorrinho, pra quem é, tipo, dono de primeira viagem, digamos assim. E a terceira, gente, vai ser pra pessoas que querem comprar ou adotar um cachorro, mas que já tem outro cachorro em casa, beleza? Bom, bora lá. Nas dicas gerais, o que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Gente, antes de pensar em adotar, antes de pensar em comprar, tenta sempre lembrar que um cachorro, ele vive em média de 12 anos. Daqui a 12 anos você se vê como? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Se você acha que você não tá estável, se você acha que você pode mudar muito, o que você quer fazer? O cachorro vai viver entre 12 anos, mais ou menos, nessa média. É claro que tem uns que são mais, tem outros que são menos. Normalmente os maiores vivem menos do que os pequenininhos. Outra coisa que você tem que levar em consideração é se o espaço que você tem, ele é compatível com a raça que você escolheu, ou com o tamanho, o porte do cachorro que você escolheu. Geralmente, isso não é regra, tá? Porque tem muitas raças que são muito calmas, mesmo sendo raças de grande porte. Mas, normalmente, os animais de grande porte precisam de muito espaço, porque eles são mais brincalhões, eles são destruidores, digamos assim. Bom, a próxima dica que eu tenho pra dar pra vocês é uma coisa que tô... Acreditei ou não, gente, mas muita gente se esquece disso. E isso é a coisa, tipo, a mais importante de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Cachorro custa dinheiro. Sim, cachorro custa muito dinheiro. Ele vai te custar como se fosse um filho. Você tem que lembrar que tem que ter dinheiro pra ração, você tem que lembrar que se caso o cachorro ficar doente, como que você vai fazer? Você tem que ter uma reservinha pra pagar o veterinário? Você tem que ter dinheiro pra vacinação? Se caso for um cachorro de pelo longo e tal, e você não consiga dar banho em casa, tem que ter grana pra poder mandar pro pet shop? Então, são vários gastos que geram em torno de um cachorro, lógico. O cachorro não gasta como uma criança, eu exagerei um pouco no início, mas, ainda assim, tem que ter uma reservinha ali pro cachorro. Você tem que colocar no seu orçamento mensal quanto que o cachorro vai te custar, porque daí, sim, se você tiver com essas condições, você pode ter o cachorro. Por que, assim, gente? Eu falo isso porque eu já vi muita, muita gente que compra um cachorro, que adota um cachorro por impulso, e daí o cachorro tá comendo fubá, porque a pessoa não tem dinheiro, aí só quando o cachorro tá morrendo a pessoa leva no veterinário e ainda fala que não tem condições de pagar, então não pode fazer os exames. Então, é umas coisas assim, sabe? Então, eu acho que são coisas que você tem que colocar na mesa. Quanto que vai te custar? É óbvio que, assim, as raças menores sempre custam mais barato, porque elas comem menos. Normalmente, tudo delas é mais barato, todos os procedimentos veterinários, todos os banhos, etc, são mais baratos. Uma raça que tem menos pelo, normalmente também tem menos gasto, porque levar no pet shop, no baintosa, gera um gasto muito grande. Eu sei, eu tenho duas cheetos em casa, um poodle em casa, então eu sei que é muito alto o custo de pet shop e tal. Mas é isso. Agora eu vou dar dica pra você que quer comprar o seu primeiro cachorro. A pergunta que eu mais recebo é qual raça eu deveria comprar. Sim, gente, as pessoas me perguntam isso. Então, pra auxiliar vocês a escolherem a raça, eu vou sugerir pra vocês que vocês pesquisem. Pesquisar o quê? Pesquisa o espaço que a raça necessita, as raças que te interessam necessitam. Pesquisa as coisas que eu já falei. A grana que você vai disponibilizar pro cachorro, se é uma grana maior, se é uma grana menor. Tipo assim, normalmente se for uma grana que vai pesar muito pra você mandar toda semana pro pet shop, talvez você queira um cachorro de pelo curto, você pode optar por isso também. Outra coisa que tem que ser muito levada em consideração, quais as condições que você vai dar pro seu cachorro. Tipo, ele vai morar sozinho? Ele vai morar na companhia de alguém? Ou você trabalha em casa e você tem disponibilidade pra ficar com ele sempre? Normalmente a raça que você vai escolher, ela tem que ser muito baseada nisso. Por quê? Uma raça que ela fica entediada fácil, uma raça que não é tão dependente, normalmente tende a destruir as suas coisas se você mora em apartamento, tende a dar algumas doenças por ficar sozinho, por tédio mesmo. Às vezes tem dermatite, às vezes eles têm. Tipo, não tem nada o que fazer, eles começam a se lamber e tal. Se é uma raça mais independente, aí já é mais fácil. Eu sempre dou esse exemplo, o Shih Tzu é uma raça muito independente. Aqui em casa, quando eu não ficava em casa e tinha cachorro em casa, eu nunca tive problema de dermatite, eu nunca tive problema de depressão, eu nunca tive problema de destruir alguma coisa, nunca nada. Minhas Shih Tzu nunca destruíram nada. Elas sempre foram super independentes, sabe? Às vezes, até mesmo quando eu tô em casa, ela olha assim, tipo, ah, você... Sabe? Tipo assim. Então você tem que pensar muito nisso, pesquisar a raça que você quer, pra ver se eles são mais dependentes, se eles são mais independentes, se eles precisam de um espaço pra eles, se eles conseguem se distrair fácil e tal. Outra coisa que eu acho super legal você pesquisar é se a personalidade do seu cachorro vai ser compatível com a sua. Não adianta nada você ser, tipo, uma pessoa atleta, querer pegar seu cachorro pra andar de bicicleta com seu cachorro, querer correr com seu cachorro, e comprar, tipo, um budogue francês, por exemplo. Tá, tudo bem, tem alguns cachorros que fazem isso, mas o cachorro vai prostrar, sabe? Ele não vai aguentar te acompanhar nem nada. Da mesma forma, não adianta nada você ser uma pessoa totalmente sedentária e ter um labrador, um border collie. Um cachorro que você não vai ter tempo, tipo assim, não tem preguiça de brincar com ele, tem preguiça de levar ele pra dar uma volta, tem preguiça de fazer com que ele, sabe, ele se desfaça da energia que tá acumulada nele. Então, assim, tem que ser bem compatível isso, isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, o Cooper é um border collie, ele vive dentro de apartamentos, só que ele passeia duas vezes por dia, ele sai correndo lá embaixo várias vezes por dia, sempre que eu lembro, assim, eu levo ele lá embaixo, ele sai correndo na garagem, não sei o que, não sei o que, aí volta. Então, assim, você tem que pegar alguma coisa, uma raça que seja compatível com o seu estilo de vida. Bom, galera, agora vou dar uma dica pras pessoas que têm um cachorro em casa já e estão querendo trazer um outro, um novo cachorro pra dentro da família, pra fazer parte da família. Outra coisa, acho que essa pergunta é até mais do que qual raça eu devo escolher. Porque, às vezes, as pessoas me perguntam o seguinte, Paula, eu tenho um cachorro em casa, mas ele tá se sentindo muito sozinho e tal. Tô querendo dar um cachorro, um amiguinho pra ele, o que você acha, não sei o que, não sei o que. Isso é muito frequente, gente, e não só na internet, mas, assim, na vida mesmo, as pessoas, às vezes, vêm me perguntar sobre isso. Então, as dicas que eu tenho pra dar pra vocês são, primeiro, você vai querer um cachorro da mesma raça? Você vai querer um cachorro de raça diferente? Você vai querer adotar um cachorrinho? Normalmente, quando a gente adota os cachorros, é muito difícil a gente descobrir a personalidade deles. Até mesmo, cães de raças, assim, podem ter personalidades totalmente diferentes. Só que, existem as raças que são mais dominantes e as raças que são menos dominantes. Por exemplo, o Border Collie é um cachorro totalmente não dominante. Tipo, assim, ele quer brincar. O labrador também não é dominante, sabe? São cachorros, assim, que não ligam, não estão nem aí. Agora, tipo, raças como Pincher, Poodle, esse tipo de raça, são cachorros extremamente dominantes. Então, se você der um Pincher em casa, se você quer levar outro cachorro, cuidado, sabe? Pesquisa. Porque duas raças dominantes juntas é difícil dar certo e muito fácil sair briga. Sabe? Então, assim, o que eu acho é que, se você pretende mudar a raça que você tem, que é outra raça diferente, pesquisa. Vê se não é. São duas raças dominantes. Lógico, você pode colocar duas raças dominantes. Podem conviver, sim. Tipo, o Pitbull é raça dominante. Muita gente tem vários e convive super bem. Só que aí que vem a outra dica que eu vou dar pra você. Tenta não dar muita moral pro cachorro novo e, tipo, esquecer do cachorro velho. Primeiro, o cachorro que já tá na sua casa vai ter ciúme de tudo. Ele vai ter ciúme, principalmente se ele for dominante. Ele vai ter ciúme das coisas dele. Ele vai ter ciúme de você. Tipo, quando você pega o filhotinho, ele vai querer brigar com o filhotinho. Ele vai querer a sua atenção de qualquer forma. Às vezes eles podem até começar a ter alguns distúrbios comportamentais do tipo comer fezes, essas coisas, simplesmente pra chamar a sua atenção. E, além disso, o cachorrinho, o filhote, ele tem que entender que quem manda é quem tá lá já. Então tem que ter uma hierarquia entre eles, entendeu? Então é muito legal você não dar tanta moral assim pro filhotinho. É difícil, eu sei. Quando chega o filhotinho em casa, a gente quer só ficar com ele, apertar ele, tipo, tiro, assim. Mas tenta não dar tanta moral assim pra ele, tipo, deixar o outro de lado. Sempre meio que dar uma balanceada, sabe? Aqui em casa eu sempre procuro, quando chega um filhotinho, ele é sempre o último a receber as coisas. Por exemplo, petisco, ele é sempre o último a ganhar. Entendeu? Que aí ele vai entendendo que os cachorros que tão lá são meio que quem manda, assim, na parada já. E uma coisa, uma dica que eu tenho pra dar pra vocês, que não só nessa questão de dominância e tal, claro, nessa questão também, mas em várias outras questões, castrar, gente, é uma opção muito válida. Castrar vai evitar muita briga. Castrar vai evitar coberturas indesejadas. Vai evitar um monte de coisa, um monte de doença. E castrar é... Eu sou super a favor da castração. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês, gente. Porque esse foi o intuito do vídeo, ajudar vocês. Espero que não tenha restado nenhum outro dúvida sobre essa questão, mas se tiver dúvida, ainda assim, só comentar aqui embaixo. Escreva a dúvida de vocês, que eu vou estar sempre respondendo ou fazendo vídeo de resposta, ou alguma coisa do tipo. Espero que vocês estejam gostando. Você tem o tempo todo dia. E a gente se vê amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau! Tchau! Tchau!